Hoje o nosso programa, a exemplo do já realizado anteriormente, saiu para a rua. Viemos até ao Jardim António Borges, é um jardim municipal situado no centro de Ponta Delgada, é um dos belos espaços verdes que nós temos. O Jardim António Borges é um dos pulmões da cidade, de resto vou dizer-vos uma coisa, Ponta Delgada é uma cidade verde, uma cidade com muitas árvores, com muitas plantas, com muitos espaços verdes. Quem vem no avião, ou vai, observa que a cidade de Ponta Delgada tem muitos espaços verdes no interior dos corteirões. Há sempre jardins particulares, pequenas quintinhas, nós temos muita árvore, muito espaço. Em termos públicos, temos belíssimos jardins, grandes, bonitos, com belos espécimes, vegetais, árvores centenárias, inclusive em muitas delas existe um cartãozinho de identidade no chão que dizem qual é a origem da árvore, o seu nome, o nome vulgar, e de repente nós podemos viajar pelo mundo inteiro, porque há aqui árvores das sete partidas do mundo. Hoje, em Ponta Delgada, está assim um dia, como nós dizemos, enjoado, está úmido, está quente, e deambular pela cidade não é agradável, transpiramos, transpiramos, não está bom. Eu quando entrei, há uns minutos atrás, aqui no jardim António Borges, o que senti foi uma olfada de afresco, está fresco. Os passarinhos, sente-se a frescura do lago, da água, da sombra, e depois há uma coisa que existe aqui em grande quantidade, o oxigênio em si também é fresco, corre um ventinho muito delicioso, é uma maravilha estar aqui. E nós não temos, a maior parte da população de Ponta Delgada, dado que está habituado de algum modo a estar rodeado por natureza, não tem muito o hábito de vir até aos seus jardins, aos jardins da cidade. Há ali um parque onde estão crianças a brincar, há vários locais com grutas e túneis, e recantos onde se pode estar sentado a ler um bom livro, ou ouvir uma música, ou, pura e simplesmente, estar a ouvir o ruído ambiente desta natureza, onde os pássaros cantam, as pessoas falam, mas em tom harmonioso, e onde o barulho da cidade, dos automóveis, das motos, não se ouve, ouve-se muito pouco. Eu gosto imenso de me sentar num jardim a ler um livro, ou sentar-me num jardim, pura e simplesmente, para refrescar e para estar um bocadinho em silêncio, às vezes em silêncio e sozinho comigo próprio, às vezes para pôr ideias em ordem, para realizar ou gizar projetos, a pessoa tem tempo para pensar e tem paz. Mas o Jardim António Borges é, de facto, um jardim imenso. É um jardim camarário, é um jardim municipal e tem plantas exóticas. E é bom estar aqui. Eu gostava muito de, em vez de ver as famílias a passear nos centros comerciais, metidos dentro de portas, podiam perfeitamente andar aqui com as suas crianças, com os carrinhos de bebê, com os menos e os mais graúdos e a usufruir deste espaço. De resto, alegra-me reparar que existe aqui muito adolescente, muita criança, muito bebê, inclusivamente, porque há pessoas que continuam a usufruir destes espaços por necessidade, até intrínseca, têm necessidade de estar, de passear e de usufruir da natureza. Os adolescentes poderiam vir para aqui perfeitamente andar de bicicleta, as crianças têm espaços para brincar. Os jardins públicos são locais vivos, locais que devem ser interiorizados, amados e depois utilizados. Venham aos jardins públicos de Ponta Delgada, usufruam desta natureza captada nestes meandros e sejam felizes com este facto. Habituem-se a usar aquilo que de bom a cidade de Ponta Delgada tem. Lá em cima, para os lados do liceu, há ali uma zona ainda pouco arborizada. Um dia, procurei a idealidade para fazer ali um jardim de árvores, de linhosas endémicas, porque nós temos exemplares magníficos do endemismo da Macaronésia. A Macaronésia engloba os arquipélagos do Atlântico até Cabo Verde. De baixo para cima, nós temos Cabo Verde, temos as Canárias, a Madeira e os Açores. E a Macaronésia envolve ainda um bocadinho do norte de África, ali na zona de Marrocos até à Mauritânia. São zonas onde existe uma vegetação muito particular, uma vegetação endémica, uma vegetação que só existe no mundo nesta zona do globo. Há um exemplar de dragoeiro lá em cima. Logo quem entra do lado direito está ali um belíssimo exemplar de drakaena-draco, um endemismo da Macaronésia. Mas nós naquela zona poderíamos ter o uso fruto e o crescimento luxuriante de outras árvores, árvores endémicas dos Açores ou endémicas da Macaronésia, que iriam fazer um lindíssimo jardim tomático de endémicas no Jardim António Belares. Num próximo programa, eu mostrar-vos-ei o jardim da Universidade dos Açores e darei exemplos de plantas endémicas que estão a crescer, a desenvolver-se, muitíssimo bem nos nossos jardins, no nosso grande jardim da Universidade dos Açores, aqui em Ponta de Algada. Até a uma próxima.